Nós queremos ouvir o senhor, que foi a pessoa que caminhando aqui pela praia teve a ideia de transformar este espaço que nós colocamos a mão na massa para realizar. Então, por favor, vamos ouvir agora o prefeito José Bonifácio Ferreira Noveliano. Bom dia a todos. Adomel Torres, agradecer pela sua presença, nossa representante, nosso comandante Bastos, do 25º. Aqui vocês estão vendo ali aquela cabinezinha dos bombeiros. Eu falei com o coronel Torres. Quando eles estão tão isolados ali, tem que ter o apoio aqui. O que precisar, coronel? Aqui são pessoas que salvam vidas de nossos irmãos daqui e que vêm de fora. O trabalho dos bombeiros é de fundamental importância. Talvez na praia seja o mais importante de todos. A presença mais importante é a presença dos seus soldados salvavidos. Claro que a segurança também, a polícia militar fazendo sua ronda. A ideia não é da sensação só de segurança que a gente precisa ter. A gente precisa ter segurança também, realmente. Então, este é o ponto, estes quilômetros de beleza, como disse Carlos Cunha, de belezura. E eu sempre digo, se brincando, contrariando o que está na Bíblia, Deus me perdoe. Que, diferentemente do que está na Bíblia, de que quando Deus fez o mundo, descansou no sétimo dia, descansou não. Ele veio para aqui e aí ele começou a dar aquelas cinzeladas, né? O Noel, não é cinzel que usa o... Como é que é o nome? É uma pessoa que faz estátua? Como é o meu nome? Pô, escutou? Ele foi e cinzelou cada recorte desse nosso litoral aqui, né? E aí, ele disse, o mundo está pronto agora que nós fizemos o litoral do estado do Rio, principalmente da região dos lares. Então, transmitir a todo mundo que vem, que as pessoas vêm a Cabo Frio por quê? Vêm a região, vou falar Cabo Frio, mas a nossa região não é só Cabo Frio. Que é a coisa mais bonita do mundo. Eu não viajei o mundo. Como é que você diz que é a coisa mais bonita do mundo se você não conhece o mundo? Ah, mas eu tenho certeza que é. Não tem mal, olha aqui. Olha que está nublando, vai cutar o sol. Olha a nuvem na ilha do Farol, que para o cabista tem um significado, eu não sei qual é. Se é água fria na Praia Grande, se é água quente na Bahia, se é peixe, eu não sei aonde, se é chuva, o que que é? E isso aqui, eu dizia na minha campanha, igual a nossa sala de visita. Você vai receber uma visita, o quarto você não precisa arrumar muito ou não, fecha a porta e ninguém vai entrar no seu quarto. E a cozinha dá uma tapeada. Mas a sala, o que está arrumadinha? Um jarro de flores. Lembra que seja aquela flor que minha mãe pegava no mês de maio? É a flor de maio. No dia 1º de maio, quando a gente acordava, a nossa casa estava cheia de vasos de flor de maio. Então, receber o nosso vizinho, o nosso turista, o nosso visitante, na nossa sala, da nossa casa, que é esse litoral, que é a Praia do Peró, a Praia das Conchas, a Praia de Tamuos. Preparar isso para que haja tranquilidade e segurança, todo mundo possa ganhar o seu dinheirinho. Quando a gente recuperou esse biótico, ele estava abandonando. Eu estou com um problema para resolver, porque eu preciso o mesmo tipo de importação, da presença para atender a população, lá na Praia do Peró. Só que lá, todos os espaços estavam funcionando. Mas eu tive que optar por caçar uma permissão. E o jurídico nosso está tendo a possibilidade de fazer uma compensação para que a pessoa, não quero prejudicar ninguém, não quero prejudicar ninguém. Eu quero que isso aqui funcione. Não, vergonha quando eu entrei aqui embaixo. E eu digo para vocês, não entrem. E não quero nem que a vigilância sanitária ande por aqui, porque eu não sei que condições está isso. Porque aqui embaixo é um chiqueiro. Estava abandonado? Estava, mas não justifica. Isso é um patrimônio pouco. Foi construído com o recurso de todos nós. Não é dinheiro meu, não é dinheiro. O dinheiro meu eu faço o que eu quiser. Minha mulher está ali, eu combino com ela. Vamos gastar, vamos viajar, vamos dar, vamos emprestar. Vamos jantar todo dia fora. Mas o dinheiro que a gente cuida da prefeitura, há uma dificuldade que vocês estão vendo. Buraco em tudo quanto é lugar na cidade. Nós já tapamos muito buraco. Às vezes a pessoa vem e fala, posso te fazer um pedido? Menos pedir para tapar buraco que eu estou tapando. Ainda falta muita coisa para tapar. Tem muita lâmpada apagada. Enfim, mas não há dinheiro para tudo. E não me importo com as críticas. Pode bater. Tem uns moleques aí. A crítica quando ela vem com o objetivo de melhorar o desempenho do gestor é bem-vinda. Eu não sou dono da verdade. Eu digo para todo mundo, eu tenho minha opinião. Mas respeito a opinião, posso não concordar. Agora, tem uns segmentos que querem me atingir, mas não vai me atingir mesmo. Não vai me atingir mesmo. É bobagem. Não vou ficar preocupado. Por exemplo, a Praça das Águas está ali. Cartão postal da cidade. Feito no governo de Alain Correia, o Nito, mas não tem recurso mais para a Prefeitura. Aquilo estava colocando em risco a vida das pessoas. Porque aquilo era uma capa de vergalhão. Um cimento em cima começou a deteriorar, quebrar. As pessoas subiam em cima. A solução não teve que ser quebrar. Eu quero muito ver, você tem que pedir o pessoal do planejamento, para ver se, reformulando aquele desenho da praça, mantenha pelo menos um pedaço, como foi constituído, como foi feito aqui no Guardadas as Dividas Proporções, aqui na Praça de Skate. A primeira praça de Skate foi feita por o prefeito Ivo Saldanha. Caiu, tombou. Aí, Anne, eu acho que junto com o pessoal, pensou, vamos manter pelo menos aquela estrutura. mesmo que, ah, ficou interessante, o pessoal, ah, recompõe, ah, tira, aquela coisa toda. Cada um tem a opinião, a gente tem que respeitar. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. A gente está, passo e passo, eu, esse mês, por exemplo, de setembro, só para, não vou falar muito não, porque vocês sabem que eu vou lembrando, vou lembrando de outras coisas. Esse mês de setembro, a gente vinha pagando todos os meses um pedaço da folha de pagamento do ano passado. Consegui pagar todo o décimo terceiro. A folha é nossa em torno de trinta e poucos milhões por mês. O mês de dezembro eu já paguei em torno de vinte. E todo mês a gente estava pagando um pouquinho. Cheguei a pagar até a quem recebe três mil e trezentos. Esse mês era previsto pagar quem receberia, quem recebe de três trezentos e um até quatro quatrocentos. Não tive recurso para isso. Porque eu tenho que garantir o salário do mês. Isso é questão de honra. Receber o mês dentro do mês, a gente está conseguindo, estamos terminando o nono mês. E eu preciso até o dia trinta pagar o salário. No mês de setembro. O coronel França está aí, Daniela e a nossa secretária de fazenda estão aí vendo qual a dificuldade. Então, para tudo. Aqui o que a gente gastou? Nada. Mão de obra local, mão de obra nossa, dedicação dos funcionários, de todas as equipes que estiveram envolvidos aqui, para fazer isso aqui. Olha que belezinha. Isso aqui daqui a pouco vai estar florido. Aqui arrumou, se estava largado. Tinha madeira ali tapando. Como aquela ali? Não pode. Aqui hoje não pode. Não pode, gente. Como é que eu tenho? Eu sou um... Ah, eu ganho pouco cada pão de mim. Tudo bem. Mas se o seu cartão postal vai ser... Os banheiros não podem entrar do jeito que está. Não tem um elevador de banheiro para cadeirante que funcione. Para banheiro do cadeirante. Não tem um elevador. E isso ao longo... Ela fez isso o quê? Tem oito, nove anos? Ao longo de nove anos, as pessoas não cuidarem disso. Pelo amor de Deus. Nunca funcionou. O elevador nunca funcionou. Pena, eu não sabia, mas imaginei que sim. Mas não tem necessidade de tanto elevador. Cadeirante não é tanta gente. Mas tem de ter. Tem que ter acessibilidade. Então nós vamos aos poucos ver. Mas eu não posso também só me dedicar a Cabo Frio. E não é só aqui. Cabo Frio está longe. Tem 100 mil habitantes em Tamoios. Largada. Aquela cidade que eu agora estou com um problema sério. Um banco que está abrindo lá, que é uma cooperativa que está em Cabo Frio, resolveu utilizar metade da calçada para fazer uma rampa de acessibilidade para entrar no banco, porque o prédio do banco é dessa altura. Aí tem uma escada para subir para o outro andar. O cara me faz um patamar desse tamanho no meio da calçada. Não tem como o diretor ver. Não vou abrir mão. A gente tem que mostrar para a cidade que alguma ordem começa a ser estabelecida. É possível a cidade viver como vivia, gente. Estou falando do mal de ninguém, não. Não sou melhor do que ninguém. Estou cansado de dizer isso. Mas eu tenho o meu modo de trabalhar. E recebo crítica. Volto atrás. Eu digo muito não. Não, não, não. Minha mulher diz assim. Você diz muito não, amor. Eu digo não, sabe por quê? Porque se eu refletir e depois que eu disse não, eu vejo que eu posso dizer sim, aí eu volto atrás e digo sim. Mas se eu disser sim, como é que eu vou chegar para a pessoa, vou dizer, agora estive pensando bem. Não é sim não, é não. Bom, eu não vou falar muito mais. Eu estou muito alegre hoje de estar aqui, nesse dia maravilhoso, que Deus está nos abençoando. essa cidade no verão vai ficar, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar, com toda a ignorância de alguns em relação a não querer se vacinar. Eu baixei um decreto agora para os funcionários municipais que têm que se vacinar, porque senão vai ter o salário cortado, porque contamina o outro. Se a pessoa não se ama, ame o que está em volta de você. Ame o que está em volta de você. Então, mas se Deus quiser, se Deus quiser, ele olha para esse Brasil e diz, puxa vida, você está bonito, eu cuidei tanto disso aqui, lá atrás, lá em quatro milênios, e agora, será que esse pessoal vai tomar, nós vamos tomar juízo? Nós precisamos tomar juízo, cada um precisa fazer. Você diz, ah, você faz isso, faz aquilo, você tem que liberar, mas não vou liberar, gente, porque Cabo Frio não é só o índice de contaminação daqui, é do Brasil, vem todo mundo para cá, e esse tal de variante delta, agora tem uma variante mu, essa variante delta no Rio está grande, e aí a turma do Rio vem para cá, contamina o nosso pessoal com a variante delta, e cada um tem que cuidar um pouco disso. Então, eu quero muito agradecer, pedir a Deus que continue me dando, como eu dizia durante a campanha, e tem dito, e hoje eu não posso pedir nada mais a Deus. Você sabe que eu passei por uma cirurgia de um câncer na cauda do pâncreas, fiz quimioterapia, os malucos aí lançaram minha candidatura, quando a Isa nem tinha feito quimioterapia, rapaz, vocês estão doidos, no final do ano, isso lá em 70, em 2019, sei lá, não, 20, será, 20 foi a eleição, em 2019. Rapaz, no final do ano, eu posso estar no cemitério de Santo Isabel, vocês estão pensando em candidatura, meu Deus, disse assim, não, esse cara, né, Jânio, Jânio acompanhou de perto, Jânio, Jânio é um querido amigo, vocês sabem, foi nosso deputado, meu irmão, está me ajudando demais, já está lá na assessoria do deputado, presidente da Légia, me permitiu que eu fizesse hoje, com o que eu citei aqui, do pagamento da Folha em Dia, porque nós assumimos o arresto do ICMS, era toda terça-feira, não empingava um centavo, Jânio abriu espaço, com a grecia e o ciliano, tem que reconhecer isso, eu digo a todo mundo, isso, o presidente da Assembleia, tem sido um parceiraço, independente da questão política ou não, o próprio governador, eu não misturo o partido, eu sou do PDT, fui candidato a senador, trabalhei para Ciro, vou trabalhar para ele outra vez, mas o governador vai ser candidato, o PDT possivelmente terá o candidato, hoje o nome que mais citado é Rodrigo Neto, mas isso não implica que eu tenha que maltratar, destratar, amanhã, lá em Brasília, já tive com o ministro anterior da saúde, pleiteando coisas para Cabo Frito, o governo Bolsonaro, enfim, eu tenho que pensar na cidade, a questão política partidária, lá no ano que vem, na época da eleição, então, a gente, por exemplo, fui eu, o Jânio e o André Ciciliano, falar com o presidente do Tribunal de Justiça, logo depois da primeira terça-feira, que foi dia 5 de janeiro, arrestou o dinheiro do ICMS, fomos para lá, já no segundo, na segunda terça-feira de janeiro, o dinheiro já ficou aqui, nós fizemos uma composição, o presidente ganetou, então, eu queria muito dizer que a gente não faz nada sozinho, todo mundo sabe disso, é uma equipe, o prefeito é que fala, o prefeito é que tira fita, o prefeito é que inaugura, o prefeito é que aparece, mas o prefeito também é que é o criticado, e é mesmo, é mesmo, a falha, se tiver na equipe, a falha é do prefeito, a gente briga internamente, mas na rua, nós temos que estar unidos, briga no sentido de discutir as questões, então, agradecer muito a presença de todos, vamos usar isso aqui, isso aqui não é da prefeitura, o nome está escrito prefeitura presente, mas isso aqui não é da prefeitura, isso é da população, da cidade, e dos nossos visitantes, eu quero muito que o nosso artesanato, a nossa cultura, a nossa arte, a nossa música, a nossa dança, o nosso teatro, olha aí, estou eu aí, olha o teatro, eu não aguento mais esse teatro fechado, a gente tem um monte de coisa, teatro, eu fiz 90 e tantos por cento, 95 por cento dessa obra no teatro, não pude inaugurar, não deu tempo de inaugurar, e como o tempo está parado, fechado esse teatro, não podemos, eu passo ali, meu coração, meu Deus do céu, a gente tem que fazer, eu não sei como, eu falo isso, até antes do final do ano, a gente tem que acertar com chá para Deus, está sem luz, já estamos negociando com a Enel, já a coisa já melhorou, já estamos parcelando a dívida com a Enel, com a Prolago, não vou falar mais disso não, falar de coisa boa, falar desse artesanato maravilhoso, falar desse, quem é Antônio? Antônio Leite? Quem é? Esse moço aqui, que é o homem que fez os barcos, quem é a menina dos quatro? está aí? César está aí? Não? Não, não, César não veio, Antônio, vem que apareça aqui, você, Antônio Leite, essa figura aí, vocês vão ver o trabalho dele, aqui dentro, quero agradecer a todos, vamos intensamente ocupar esse espaço aqui, intensamente, divulgar, esse é um ponto, para vocês, um ponto nobre, numa área nobre da cidade, e para o cabo frio daqui, desse pedacinho sair para o mundo. Obrigado, um beijo. Obrigada, prefeito.